O que é a escola de ensino médio? Agradecer de antemão. Então, queridos alunos, parabéns a vocês. Parabéns por tudo que vocês apresentaram ao longo destes anos em que se apresentou as mostras de teatro. Hoje, a quarta, hoje e amanhã, temos o nosso festival de dança dia 24 e 25. Dizer a vocês que estamos concluindo também a Olimpíada, ainda temos algo festivo com isso. E assim, encerrar os nossos quatro anos em que a gente esteve pertinho. E posso dizer para vocês, estou saindo muito bem da educação, porque eu aprendi a conhecer vocês e o meu conhecimento ficou mais rico. Ficou mais rico porque eu pude ter relações maiores com os alunos, esse relacionamento maravilhoso que a gente teve ao longo destes quatro anos e poder avaliar tudo aquilo que vocês fazem. A desenvoltura das nossas meninas que são os mestres de cerimônia hoje e, como sempre, fazem muito bem, parabéns. A nossa turma da educação está sempre na retaguarda, fazendo tudo acontecer como precisa. A Nath, o André, o Renan, que não aparece muito, mas ele está sempre nos bastidores correndo e fazendo com que as coisas dêem certo. O Hamilton, que nos dá um suporte muito bom. Aos diretores e professores, todos aqueles que sempre fizeram na sua parte. Queridos alunos, parabéns. Obrigada porque vocês existem. Vocês existem e por isso têm escolas. Parabéns. Muito obrigada. Obrigada, secretária.